Essas são as melhores armas versão Battle Royale para o COD Mobile, primeira temporada de 2024. Mas Boivei, você não joga Battle Royale? Quem te disse, você tá certo. Mas meu amigo Evandrão me falou, Boivei, pegue essas classes. O cara é um monstro do Battle Royale e tá quase pegando 100 mil inscritos, então segue ele. Primeiro link aí nos comentários. Esse canal é conhecido por não ter enrolação nos vídeos, então meu irmão, não pula, senão você vai perder umas 10 classes. LW3 Tundra, nova sniper que chegou no COD Mobile, tá muito boa no Battle Royale e matando com um tiro na cabeça. Ela pode sim entrar no meta e essa é uma classe que eu recomendo para vocês no Battle Royale. Outra sniper da mesma raça, do mesmo estilo, que mata de uma vez só na cabeça. Muito forte é a HDR, com sua incrível resolução. E essa aqui é mais uma das mais fortes snipers do Battle Royale do COD Mobile, as RG, com essa classe que assim destrói tudo que vem pela frente. Ela é bem lenta? É bem lenta. Pra você ficar parado mirando de longe, você consegue até destruir veículos mais rápido usando essa munição. E lembrem-se, o foco do Battle Royale jamais é você ter mobilidade pra dar quick scope como é no MJ. Portanto, foque bastante em alcance de dano e precisão. E essa daqui, por exemplo, é uma classe maravilhosa da DLQ-33. Outro sniper que mata com um tiro na cabeça. E existe aqui uma variação com esse carregador aqui que faz o seu inimigo ficar conculsionado. Essa variação aqui é irritante pra caramba, então já deixa o seu like pra irritar seus inimigos e compartilha esse vídeo se tiver te ajudando. E agora partimos para as submetralhadoras, as melhores armas de curta distância e saiba. A maioria delas focada pra você usar com tiro livre e hipfire, meu irmão, de curtíssima distância. E a gente começa com essa classe de Switchblades 9 focada em alcance, controle e precisão. Também focando no tiro livre dela com laser 5 e MW MIP, coisa boa. Outra SMT que rasga de curta distância é a própria Mach 10. Mas, mano, de muito perto, assim como a Fenec, que eu já vou passar pra vocês também, essa é uma ótima solução. E recomendo vocês também usarem a MP5 do COD Mobile, a QQ9, com essa classe aqui focada em tiro livre também, precisão, alcance e controle. Além de colocar esse carregador aqui de 10 milímetros, que te dá muito mais dano, deleta mais e mata mais rápido. E a PPSH foi melhorada nessa temporada no COD Mobile, estando muito, muito boa. Recomendo essa classe pra vocês e está rasgando também. Tem muita arma ainda pra vir. Caso você puder me seguir no Instagram, vai me ajudar demais. Só você escrever lá, buy.vem. Acabou, você me segue, tá cheio de conteúdo legal. E como eu havia dito pra vocês, a Fenec. Meu irmão, você só vai usar essa arma quando você estiver dentro de alguma casinha no cantinho, a uma distância curtíssima do seu inimigo. Se não, lascou. Isso daqui é pra você usar com o tiro livre ou muito, muito perto, que ela tem um bom dano e mata muito rápido. Mas um pouco mais longe, meu irmão, esquece. E agora bora para as Assault Rifles. Começando aqui com a Krieg 6, que é uma Assault Rifle muito, muito boa. Existem melhores, mas caso você queira usar, essa é uma ótima versão dela. Caso você queira colocar uma mira, é só você tirar aqui essa coronha e colocar uma mira da Ezer Clássica no lugar dela e prontinho. Essa daqui é uma versão de Krieg 6 com mira pro Battle Royale. Outra Assault Rifle muito boa, que já foi mais usada, é a EM-2. E essa é uma classe muito boa que eu recomendo pra vocês, focada em precisão, alcance e controle. Em relação a grau 556, essa é a classe que eu recomendo pra vocês, principalmente com esse cano tempos 26.4 polegados. Já que a mira de ferro dessa grau fica diferenciada usando esse cano muito boa. E o Battle Royale fica bem minimalista. Então você consegue ter uma boa observação ao seu redor, sem ela te atrapalhar. Uma classe focada para precisão, alcance e controle, geralmente usada para o Battle Royale, né? A arma que nunca deixou de ser meta no Battle Royale AK-47. Essa daqui é uma classe muito manjada e muito boa, não é à toa que eu recomendo pra vocês. Inclusive o Evandrão, meu mano, que me passou essa, é a maioria das classes desse vídeo. E essa daqui é a arma mais fácil para usar no Battle Royale atualmente, a M4. Tendo muito dano, sendo uma das melhores Assault Rifles, não é à toa com nenhum recuo. E caso vocês queiram, é só tirar o Laser OWC tático, colocar aqui na boca o Supressor Monolítico, pra te dar mais alcance de dano e silenciar essa sua arminha. Essa versão da M4 também é muito legal pra você jogar. Em relação à M3, é uma Assault Rifle extremamente completa pro Battle Royale. Ela tem uma cadência absurda, mata rápido. Essa daqui é uma versão, pra você que não tem a mítica da M3, assim como eu tenho. Então eu coloco a mira, pra vocês que não tem. Caso você tenha a versão dela sendo mítica, só você tirar a mira e colocar ou um Laser OWC tático, ou até aqui na coronha, pra você ter mais estabilidade. Uma coronha de assalto tático RTC. Outra versão muito boa da M13 para o Battle Royale. E em relação àquilo, 1-4-1, essa é a versão que eu recomendo pra vocês. Uma Assault Rifle com uma ótima cadência. Também os tiros viajam muito, muito rápido. Caso você queira colocar uma mira, vem aqui na coronha, tira essa coronha e apenas põe a mira Laser Clássica. Meu irmão, você está feito na vida. Essa arma aqui tá muito forte no Battle Royale também. E essa daqui é a destruidora de lares atualmente, a K117, sendo uma das melhores Assault Rifles pra você usar hoje em dia no Battle Royale. E caso você não queira usar a mira, simplesmente tira essa mira e coloca uma coronha ou um Laser. Você já sabe, fizemos isso outras vezes aqui no vídeo. E mestres, podem ter certeza, a Oden é assim absurda no Battle Royale há muito tempo. Talvez a melhor Assault Rifle devido ao seu dano ridículo. Mata muito rápido e essa daqui é uma classe que eu recomendo pra vocês com esse cano gigante aqui, o Supressor Colosso, meus manos. Muito alcance de dano, uma bela visibilidade devido a essa mira e também, enfim, muito controle de recuo e também bastante munição. E sobre as escopetas, temos três aqui. Começando pela HS0405, elas não estão tão fortes como estavam antigamente. Às vezes estão tecando, não estão mais matando com um tiro, mas as melhores são essas, sendo essa a classe da HS. Essa daqui, a KRM, que é outra escopeta que está legal de usar. Terminando o vídeo com essa deliciosa Jack 12. Cara, ela realmente é vândala, assim como o Supressor, que é um vândalo. Mas use a curta distância e você vai destruir seus inimigos. Você pegou a versão do multiplayer? Tá aqui, recomendo demais pra vocês. Tamo junto e eu fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.